Logo ele gritou, ah, vai tomar no X, seu tranca-rui, seu Zé Pilintre, eu também tenho direito, eu tô com fome. Eu não conseguia ver direito, mas logo notei uma sombra em cima de mim, e então o pior começou. Oi, seja bem-vindo aos Relatos Flex, esse quadro onde você manda sua história e eu conto ela pra todo mundo, como uma digníssima filha de Emanjá, né, mamis? Agora é só pra perder o costume, mamis, gente, ó. Hoje, infelizmente, eu não vou estar entrando ao vivo, pra quem não me acompanha lá no Instagram, o meu arroba é esse aqui, ó, acho que é desse lado que vai aparecer, tá? Quando a gente tava com o Denis gripado na quinta-feira, na última live, então, dois dias depois, mais ou menos, ele acabou passando esse resfriado pra mim e também pro João, e agora, hoje, exclusivamente hoje, o Dudu também agora está com sintomas. Eu fiz uma enquete lá pelos stories do Instagram, então, por isso que eu falei, se você quiser, me segue lá, o meu arroba é Pérola Emanjá, e aí eu decidi, junto com a galera, de que hoje, então, eu iria gravar os vídeos aqui, os relatos, né, no quadro, por conta também de eu estar tossindo muito, e daí, durante a live, eu ia ficar tossindo os bof, e aí, eu falei assim, não, então, pra não ficar sem vídeo no canal, eu vou fazer o vídeo gravado, talvez a gente dê uma editadinha nele, enfim, e aí, eu vou liberar ele aqui pra vocês, desse jeito mesmo, tá bom? Então, peço perdão a você, porque eu gosto demais de entrar ao vivo, mas hoje, não vai dar pra entrar ao vivo, gente, e como você pode ver, agora eu não sou mais cega, agora eu tô conseguindo enxergar com óculos decente, tudo bom? Agora sim, então, vamos começar, gente, tem uns relatos babadeiros aqui, que eu vou te falar, ó, é uns relatos, vocês não vão acreditar, vocês têm que estar sentadas, tá? Senta aí, miga, fica sentadinha pra você acompanhar os relatos, sussa, porque, olha, disseram pra mim que o relato, tem vários relatos aqui, que estão surpreendentes, daquele jeitinho que a gente gosta, hein? Então, se você quiser mandar sua história, vai aparecer aqui na tela, eu acho que o QR Code, o nosso e-mail, e também as informações, pra você poder mandar no site. E agora, vamos lá. E olha, perdão se eu estiver gritando, é porque eu tô surda demais nesse ouvido, e eu tô ouvindo a minha voz metalizada, vocês não têm noção, parece que eu tô ouvindo um robô na minha cabeça. O preto velho me mostrou a causa da doença. Esse é um relato com vídeo. Oi, Pérola, sua linda. Vejo muito o seu canal, você é uma simpatia, e desejo muito axé pra todos. Beijos! Obrigada, desculpa a falha no axé. Desde novembro de 2021, o meu marido vinha com muito cansaço e dor na parte superior do abdômen. E a gente não sabia qual era a causa. Ele ia e vinha do hospital e nada. Ele sentia muita dor, muito cansaço. O médico não conseguia descobrir o motivo daquilo. Bom, ele tinha sintomas do COVID, mas dava sempre negativo, todos os testes, e a gente não descobriu o motivo. Essa dor foi passando. Passou dezembro todinho, e aí no começo de janeiro ele não aguentava nem subir uma escada. Ele sentia muita canseira, como se ele tivesse corrido muito. E nessa situação que eu fiquei. Agora, ele é evangélico e eu sou um bandista. A gente tem alguns atritos, mas a gente vai levando. E nesse dia que ele estava nessa situação, eu peguei e fiz um bolo de fubá e um cafezinho. Fiz uma oferenda e coloquei tudo num pratinho bem bonitinho, com uma vela branca para os pretos velhos. E aí deixei queimando e fui trabalhar. Na hora do almoço, eu fui ver a vela, pois eu deixei ela queimando na cozinha e eu fico preocupada se alguma coisa aconteça. A vela estava com a chama bonita, certinha, e tinha um desenho no pavio da vela. Aí eu tirei foto e filmei. Não é que eu consegui ver o que era aquele desenho ou forma? Ela lembrava um pulmão. Vamos colocar aqui na tela o vídeo. Eu gosto assim, gente. Eu gosto da pessoa que manda vídeo do que ela presenciou. Mostrei para ele a foto e no dia seguinte fomos no médico novamente. Falei para ele falar para o médico dar uma olhada no pulmão, mas ele não falou nada. E nesse mesmo dia, deu positivo para a COVID. Então, o médico achou que aquelas reclamações de cansaços era a COVID. Ele ficou internado no dia 3 de janeiro desse ano de 2022. Tratou o COVID. Depois de 7 dias, deu bactéria no sangue e hepatite. Ele fez os tratamentos e nada dele falar do pulmão. E nisso, ele sentia muita dor quando ele respirava e não descobria por que essa dor não passava. Eu, falando, fala do seu pulmão. Ele criou coragem e falou, doutor, será que não tem algo no meu pulmão? Gente, eu fico pensando. O cara sente dor no peito. Em nenhum momento o médico quer fazer um exame no pulmão do cara, gente. Pelo amor de Deus! Eu estou ficando rouca, doutor. Você me respeite! Pelo amor de Deus! É algo muito óbvio, gente. O cara há séculos lá com dor, com incômodo, e o médico não olha. O bendito pulmão do... Por favor, né? Eu que não fiz medicina, estou aqui, dando exemplo. O médico, então, chamou um pneumologista e explicou todo o caso dele. E o pneumologista fez exames e constou água no pulmão. Foi feito uma cirurgia para colocar um dreno no pulmão. Foi retirado, Pérola. No total, 3 litros de água. Gente, imagina a dor que esse homem não estava tendo. No total, disso tudo, ele ficou 32 dias no hospital internado e sozinho, pois não pude visitar por causa da Covid. E moro em Portugal e aqui eles são bem rígidos com esse vírus. E aí eu vou ver se eu consigo mandar a foto para você ver o formato do desenho do pavio da vela. Os pretos velhos me mostraram qual era a causa da câncer desde o início. Mas o meu marido, como é evangélico e preconceituoso, teve que pagar para ver a verdade. Olha, amigo, eu senti a indireta aí do seu esposo. Desculpa, não queria ser eu te dizer, entendeu? Mas eu senti, olha, com essa minha voz falhada mesmo. Falhada! Eu estou te passando esse recado. Então, Pérola, esse é o meu relato de momento. Agradeço e obrigada. Beijinhos, gratidão. Beijo, sua linda. Obrigada por mandar o seu relato. Mulher, deu para ver direitinho o pulmão, gente. Olha aqui. É o pulmão no pavio da vela. Para, né? O preto velho falou tudo, não quis escutar. E, ó, ficou lá 32 dias no hospital. Tinha necessidade? Não tinha necessidade. Tivesse ouvido o preto velho. Não teria ficado todo esse tempo, tenho certeza absoluta. E agora a gente vai ver esse processo, né? Conforme o vídeo vai progredindo, Pérola vai ficando sem voz. O caminho até o meu chamado. Estou aqui, escutando alguns relatos e resolvi escrever. Pérola, o seu trabalho é lindo, parabéns. Obrigada! Há mais ou menos uns cinco meses atrás, entrei pela primeira vez numa casa de umbanda. Eu estava enfrentando alguns problemas relacionados ao trabalho. Foi em um instante que minha vida toda organizada, pelo menos eu achava, risos, ficou totalmente bagunçada. Sem entender tudo o que estava acontecendo, eu mandei mensagem pra um amigo umbandista e tomei coragem de ir na gira. Mas antes dessa mensagem, eu tive um sonho. Eu estava com os olhos fechados, como se estivesse dormindo. Vinha um senhor do lado esquerdo da cama e conversava comigo. Não consigo recordar tudo o que ele me falava. Mas no final, eu escutei claramente, e nunca esqueci, um grito. Vamos, filha! Acorda! Tá na hora! No susto, eu levantei da cama, achando que estava atrasada pra trabalhar, risos. Não era isso que ele queria dizer. Foi aí que eu mandei mensagem pra essa minha amiga e fui até a casa dela. Chegando lá, fiquei sentada, na parte de baixo da consulência, até começarem os trabalhos. Era uma mistura de medo com curiosidade. De alegria e euforia que nem sei explicar. Pediram para a consulência subir para o início da gira. A minha perna tremia. Eu estava com medo. Eu pensava, ai, se eu for embora daqui, talvez ninguém vai perceber. Mas, mesmo assim, eu subi. Sentei e fiquei aguardando o pai da casa. Ali, iniciou a gira e falou, hoje a gira é de preto velho. O meu coração disparou. Eu nem sabia o que aquelas palavras iriam significar na minha vida. A gira iniciou e foi lindo, Pérola. Eu fiquei apaixonada por cada detalhe. A roupa, o cheiro, os pontos, as velas e até mesmo a fumaça. O toque do atabaque meu coração acompanhava. Até que me chamaram. Eu levantei, minhas pernas ainda tremiam. Sentei na frente do preto velho com o coração aberto e totalmente disposta a aprender. Foi lindo quando ele começou a falar. Parecia que a minha alma tinha voltado para casa. Eu não queria mais ir embora. Só queria sentar no chão e ficar conversando com o preto velho. Pérola, contei do sonho. Ele olhou para mim, sorriu e falou, A fia não veio aqui por acaso. Você foi trazida até aqui. Quando a limpeza terminou, ele falou, Pode abraçar. Mesmo sem eu ter falado que desde a hora que eu sentei, eu só pensava que queria abraçar ele. Mas eu fiquei com medo de ser sem educação e também estávamos no final da pandemia. Fui embora, fiz os banhos e na outra segunda eu estava na gira novamente. Aí comecei a entender algumas coisas. Na segunda gira, o pai da casa abriu os trabalhos e falou, Em pedido, hoje vai ser gira de preto velho novamente. Eles precisam terminar o trabalho. Pérola, eu não pedi para passar com o mesmo médium, mas foi incrível. A Cambone me chamou e me encaminhou para passar com a mesma entidade. Eu amei, pois ele já era meu amigo. Ele começou a limpeza e começou a me benzer. Foi aí que senti uma força, uma energia, calor e até mesmo falta de ar. O início pareceu uma brisa suave, mas enquanto o preto velho rezava, ficava mais forte. Era tanta energia que parecia que eu não ia aguentar. No susto que tive, o preto velho falou, Calma, fia. Não tenha medo. É quem te guarda. Você tinha afastado ele e eu estou trazendo ele de volta. Pronto. Tudo que eu sentia ficou mais intenso. Sem falar dos sonhos. Sabe aquela sensação de que vai acontecer tal coisa? Eu sempre tive, mas aí ficou mais forte. Sabe quando você não vê o que está acontecendo no espiritual, mas você sabe o que está acontecendo? Aquela energia linda que aquece o coração. Eu sinto muito forte. Mas também sinto aquela coisa ruim que parece que vai te puxar para o chão da terra e te deixar com enjoo, tontura, sensação ruim e vontade de chorar. Comecei a frequentar várias giras e toda a entidade falava, Menina tem que colocar o branco, sempre com muito respeito, falando que a decisão era minha e queria acontecer na hora certa. Estou em desenvolvimento, evoluindo aos poucos e agora, quando passo com uma entidade, eles falam, tem que estudar, tem que aprender. Meu preto velho está sempre do meu lado. Sinto muito ele. Às vezes, ainda tenho medo, porque tem coisas que eu não entendo. Mas, já aprendi uma coisa. Na maioria das vezes, eu escuto as vozes da minha cabeça. Até naquelas coisas simples, sabe? A cada dia, eu descubro mais quem eu sou. E sou grata a esse amor que vem da Umbanda. Eu queria ser igual a todas as pessoas. Queria poder ficar rodeada de gente e não passar mal. Mas eu nunca fui assim. Sou grata por ter as minhas entidades que estão do meu lado, me ajudando e guardando. Pérola, pra mim, ser médium é uma responsabilidade muito grande. E eu sempre fico num impasse. Aprendi que somos cobrados por aquilo que sabemos. Quanto mais aprendizado, mais responsabilidade temos. No desenvolvimento, pensei em desistir várias vezes. Eu sempre dava desculpas. Não sei isso, não tenho esse material, vou passar vergonha. Até que o meu guia falou, vai com o que você tem e do jeito que você está, mas vai. Na maioria das vezes, criamos desculpas infundadas. Para quem tem dúvidas, só vá. Lá, você vai estudar e aprender a cada desenvolvimento. Obrigado por escutar o meu relato. Tenho muito mais pra mandar. Achei a minha amiga. Adorei as almas. E as almas me atenderam. Pará. Ai, só eu que achei linda. Será que eu vou tomar o remédio de novo? Eu não, eu, eu, sério, eu não estou ouvindo a minha voz. Sua mãe te mandou um recado. Oi, Pérola. Estou acompanhando o seu canal e me recordei de uma situação. Sempre tive muitos sonhos com a espiritualidade, mas dessa vez eu recebi um recado que não era pra mim. Meu pai tem um amigo cuja mãe era mãe de santo em vida, filha de Manjá. Pois bem, sonhei que numa tarde eu passava pela porta do cemitério da minha cidade e senti um cheiro forte de alfazema. Os portões estavam abertos e havia muita gente lá dentro. Não tinham túmulos. Nada estava calçado como de costume. Era tudo uma grama verde uniforme. Uma brisa deliciosa que balançava as longas saias e roupas leves brancas das pessoas. Havia uma festa, mas eu não entrei. As pessoas dançavam, sorriam, se abraçavam e estavam muito felizes. De repente, esse amigo do meu pai sai de dentro do cemitério. Ele estava com um vestido branco, com as vestes das baianas, sabe? Usava guias de contas verde e água ou era azul clarinho, não me recordo bem. Então, não era ele, pois tinha uma essência puramente feminina e idosa. Me abraçou com muito vigor e disse no meu ouvido, Meu filho, não me abandone. Não se abandone. Eu era ele, Pérola, naquele momento. Então, eu entendi o recado e acordei. Me mantive em silêncio sobre o sonho até que o encontrei e, num momento de descontração, decidi contar sobre o ocorrido. No momento em que abri a boca, me veio uma vontade de chorar muito forte. Era como se eu estivesse praticamente vomitando um choro copioso. Quando terminei de contar, ainda soluçando, ele já estava chorando também e me disse Era minha mãe. Nós costumávamos ofertar agrados para uma pombagira quando mãe era viva e eu parei de fazer isso pouco depois dela falecer. Ela veio me cobrar. Ele, então, me agradeceu. Missão cumprida. Mas até hoje não entendi por que tanto choro. Bom, desculpe o relato longo. Obrigado por ler. E axé. Axé, irmã. O seu relato não foi longo. Gosto de deixar esse tipo de relato registrado aqui para que outras pessoas tenham ele como referência para saber quando os seus sonhos são sonhos mediúnicos, tá? Eu espero que esteja dando para ouvir minha voz, porque... Uma visão quando criança. Oi, Pérola. Meu nome é Jurandir. Venho de berço umbandista por parte de pai. Quando criança, aproximadamente seis a sete anos de idade, eu tive uma visão, a qual me assustou muito e não saiu desde então da minha memória. Nessa época, o casamento dos meus pais estava em crise. Até essa idade, eu dormia junto com os meus pais. Mas nessa noite, o meu pai me disse Meu filho, você já está um rapazinho e não pode mais dormir junto com a gente. A partir de hoje, você vai dormir no seu berço. Então, me colocaram no berço e eu apaguei. Em uma certa hora da noite, eu despertei sem sono nenhum, como se estivesse apenas piscado os olhos. Vale lembrar que eu estava de lado e, ao ver tudo escuro, até porque era na roça e em uma época em que não havia luz elétrica, ao ver tudo escuro, fiquei quietinho. Mas em determinado momento, comecei a me sentir incomodado, até que resolvi virar o olhar para a porta do quarto dos meus pais, que ficava em frente. Foi quando eu vi ali parado, ao lado da porta do quarto deles, um ser, em posição de sentinela, me olhando. Ai, gente, tadinho! Ai, tadinho! Ele piquititito, gente, deve ter ficado aterrorizado. Este ser, Pérola, tinha aproximadamente 1,80m de altura, o que seria o corpo, pois não era como o nosso corpo. Nele não haviam curvas, ele era tudo reto. Era contornado como se fosse brasa incandescente. Braços longos e finos, e assim também as pernas. Dedos longos e unhas grandes. Ele tinha chifres longos e um instrumento, que muitos anos depois foi que fiquei sabendo ser um tridente. E também uma cauda com uma fisga na ponta, que se movimentava como um gato. Fiquei aterrorizado, pois é, também, né, gente? Seis anos, tadinho, eu tô com dó. Me veio a vontade de chamar por mamãe, mas eu fiquei com medo dele me pegar. Virava para o lado e cobria a cabeça. Tinha a impressão que se aproximava, e fiquei nessa situação. Até o medo me dar coragem de chamar a minha mãe, que dormia num sono profundo. Quando vi que chamei minha mãe e ele não esboçou reação, tornei a chamar por mais duas vezes até que ela acordou e veio. Eu disse pra ela que queria ir ao banheiro. Ela saiu do quarto, passou ao lado dele e me tirou do berço. Mas para ir ao banheiro tinha que passar ao lado dele. E enquanto passávamos, minha mãe, momento nenhum ouviu. Eu olhei pra ele, e ele me acompanhava com os olhos. É bom relatar que os olhos eram como bolas de tênis incandescentes. Chegando ao banheiro, contei pra minha mãe, que para variar não acreditou e disse que eu estava sonhando. Voltou e me devolveu ao berço e foi dormir. E o ser? Ele continuava ali, pérola de sentinela. E eu, apavorado, sem saber o que fazer, virava para o lado para não vê-lo, cobria meu rosto, tornava olhar pra ver se ele tinha ido embora e nada. Até que em determinada hora, não sei precisar muito bem mais qual, mas sei que o galo do nosso terreiro começou a cantar. O galo cantou uma vez, duas e na terceira vez, aquele ser, como que se encolheu e virou uma fumaça e sumiu na minha frente. No dia seguinte, comecei a ir à igreja católica, que havia lá, e a estudar o catequismo. Durante uns 43 anos, imaginei aquele ser ser algo ruim, pois para todos que eu contava, diziam que era um demônio. Ao quebrar certos preconceitos com o espiritismo e a Umbanda, pois me aprofundei na doutrina católica, me tornando religioso, quase um padre. Risos. Ao quebrar esse preconceito, comecei aproximadamente há dois anos atrás a estudar o kardecismo, e no período da pandemia, fiz teologia umbandista online para conhecer a verdadeira doutrina da Umbanda, e me encantei. E foi quando o sacerdote umbandista, falando sobre Exu, disse que os Exus tomam formas que assustam, porque trabalham em locais onde os espíritos que lá habitam são horríveis, para poderem pôr respeito e medo a esses espíritos. E aí começou a girar na minha cabeça, será que o que eu vi era um Exu? No início desse ano, ao participar de um jogo de búzios, perguntei sobre aquela visão e me confirmou ser um Exu. Perguntei se era do meu pai e disse que não, que era o meu Exu, e que ele se apresentou para me mostrar que a partir daquele momento ele cuidaria de mim. Perguntei seu nome, mas no momento em que pensei em perguntar, na minha cabeça já veio o que ele não iria dizer. Mas perguntei se ele poderia me dizer o nome dele, e o búzios disse que não. Nessa hora, o pai de santo me disse que não iria insistir, senão ele poderia transcar o jogo. Mas, quando ele foi para continuar o jogo, Exu já havia trancado, e o pai de santo teve que reabrir. Depois disso, pedi perdão pela ignorância, e embora eu não frequente assiduamente uma casa de umbanda, sempre procuro firmar na minha casa. E confesso que consigo sentir a sua energia, a sua presença ao meu lado. Gratidão. E laro e eixo. Laro e eixo. Gratidão por enviar o seu relato. E eu gostei muito, muito, muito. E sua benção. E que mãe Emanjá também te abençoe. Axé. E já vamos chegando ao penúltimo relato. Gente, peço mil perdões pela minha voz ficar falhando. Por não ter entrado ao vivo. Mas mesmo assim, eu peço que se você não for inscrito, se inscreva no canal. Se você não deixou like, deixa like. Isso ajuda bastante a gente. E se você puder compartilhar em grupos de umbanda, em grupos de Axé, tanto no Instagram quanto no Facebook, isso ajuda bastante a gente a conseguir propagar mais o nosso trabalho. Tá bom? Então vamos lá. O próximo relato se chama Socorrida por Dois Guardiões. Oi, Pérola. Meu nome é Aida. No começo desse ano, eu estava com a minha irmã, minha tia e minha mãe, no centro do Rio de Janeiro. Minha mãe e tia tinham comprado os celulares e fomos colocar protetor de tela neles. Nos encaminhamos depois para o lago de São Francisco, em direção à igreja. Estávamos nos apoiando uma nas outras, tanto fisicamente quanto emocionalmente, com o problema de saúde de um filho. Eu e minha mãe na frente, de braços dados, e minha irmã com minha tia atrás, quando, de repente, vê em nossa direção um morador de rua enorme. Ele veio de uma forma muito agressiva, Pérola. Pérola provavelmente estava dorgado e, quando ele já ia nos tocar, foi jogado para trás, como se estivesse enfrentando uma ventania muito forte. Logo, ele gritou, Ah, vai tomar no X, seu tranca-rui, seu Zé Pilintra. Eu também tenho direito. Eu estou com fome. E ele repetiu isso com vários xingamentos, Pérola. E nós, praticamente, nos jogamos dentro da igreja. Quando olhamos para ele de novo, ele ainda estava tombando em outra direção e espraguejando. Pérola foi um livramento de proteção por dois Exus queridos da minha família. Esses são os Exus do meu marido que ficam na tronqueira da minha casa. Nesses momentos tão difíceis em que estávamos perdendo a fé, eles vieram provar que estão conosco. Agradeço a eles de todo o meu coração. Gente! Passada, porque nem foi ela que viu o Exu, foi o cara. Caraca, gente! É outro estado de consciência, né? Quando a pessoa está sob efeito de substâncias, por assim dizer, não é para não dizer outras coisas, mas, gente, o cara levar um solavanco, de repente, para trás, ou para o lado, para onde seja, para não conseguir tocar nelas e vai falar que não é a entidade. Eu, hein? Ai, gente! Eu amo esses relatos. Beijo, Aida. Obrigada por me enviar. Egun versus o Capa Preta. Oi, Pérola! Sou linda! Tudo bem? Ai, miga! Hoje, de saúde, não estou muito legal, estou gripada, mas pelo menos fazia um ano que eu não gripava, né? Mas essa gripe veio e baqueou a família inteira. Porque, olha, meu marido está lá deitado, está morrendo de dor, assim, está voltando a gripe nele, parece, sabe? E o meu filho, o João, também, ele tinha melhorado e agora está piorando de novo. E eu estou no terceiro ou quarto dia de gripe e não estou melhorando. Pois bem, né? Enfim. Enfim. Acabei de tomar remédio novamente, mas é isso. Estamos bem. Tá? Bem assim, nessa situação. Espero que sim. Me chamou Caroline. Sou de Santana de Parnaíba. Pode falar meu nome. Beijo, Caroline! Obrigada! E um beijo para todo mundo de Santana de Parnaíba. Bom, já faz alguns meses que conheço o seu canal e já queria muito te contar algum relato, mas eu nunca achei que eu tinha um relato bom o suficiente, sabe? Porém, nessas madrugadas, dia 21 do 9, aconteceu algo que eu preciso te contar. Ainda não faço parte da Umbanda por conta do preconceito dos meus familiares, mas tenho uma certa mediunidade desde pequena. Eu vejo e ouço coisas e agora que estou estudando mais sobre a Umbanda, parece que mais coisas assim acontecem. Na verdade, não é que mais coisas acontecem, que a gente começa a ter olhos para elas. Elas sempre aconteceram, mas antes elas passavam despercebidas, sabe? Bem, em setembro, em específico, estou sendo bem atacada nos meus sonhos. Ouço vozes neles, sinto a presença de coisas bem ruins, minha visão fica embaralhada e muitas vezes custa muito para eu acordar. Mas essa madrugada, em específico, foi bem pior. Uma amiga minha me pediu ajuda, pois ela está passando por algumas coisas bem complicadas em casa e como me ouviu falar tão bem das entidades, me pediu para que eu pedisse proteção para ela e foi o que eu fiz. E acho que isso fez com que os espíritos que vêm me perturbando ficassem ainda mais irritados. Eu fui dormir, era quase uma da manhã e antes de dormir, como se já sentisse, pedi a Exu que me protegesse durante o sono para que nada de mal me acontecesse. E então, eu fechei os olhos. Pouco tempo depois, foi que o inferno começou. Pérola do céu, eu não sei dizer se era um sonho vívido ou a minha própria visão, pois o quarto estava totalmente escuro, mas eu me enxergava na minha cama, me via deitada de barriga para cima, sentia o lugar pesar. Assim como o meu corpo, eu não conseguia me mexer, Pérola. Meu corpo parecia uma pedra e eu tentava a todo custo me mover. Era como se tivesse algo em cima de mim me mobilizando. Eu não conseguia ver direito, mas logo notei uma sombra em cima de mim e então o pior começou. Aquela sombra começou a arrastar o meu corpo em direção à parede do quarto. O infarto veio em mim e a Nossa Senhora. Gente, poxa, uma coisa é você ficar paralisado na cama, né? Outra coisa é você começar a perceber que aquilo está te arrastando e te levando. Pra onde, gente? Pra onde que ele está te levando? Ai, eu sentia tudo, sabe? O meu corpo se arrastando e a coberta embaixo de mim se mexendo com o meu corpo. Tudo. Eu sentia que eu ia ser engolida por aquela sombra na parede e eu temia que aquilo de fato acontecesse. Então, eu entrei em desespero. Pensava que podia ser um pesadelo, eu fechava e abri os olhos com força tentando acordar. Eu tentava levantar da cama e nada funcionava. Cada vez mais aquela sombra me puxava. Eu tentei gritar pela ajuda dos meus pais no quarto do lado, mas a minha voz mal saía, Pérola. E a que saiu, meus pais não escutaram. Pérola, eu fiquei apavorada, pois aquela coisa já havia me levantado até as minhas pernas em direção à parede. Eu não sabia o que ia acontecer e eu não conseguia fazer nada para sair daquela situação. Eu só entrei em pânico. Foi então que sem nem pensar direito comecei a gritar pelo seu capa preta. A minha voz não saía, mas eu gritava e eu não sabia se ele conseguia me ouvir. Eu gritava seu capa preta me ajuda. Pai, seu capa preta me salva. Eu estou com medo pai, me salva. Pérola, eu estava morrendo de medo e por um momento eu achei que ele não pudesse me escutar, mas eu continuei chamando, mesmo assim. E então, depois desse momento horrível de desespero, foi como se algo saísse de cima de mim de uma vez só e soltasse a minha garganta, me deixando respirar de novo e falar em voz alta. Também consegui levantar o meu corpo da cama. Meu coração batia acelerado, mas estava extremamente aliviada. Senti vontade de chorar quando caiu a ficha de tudo o que aconteceu. Pérola, eu realmente senti aquele ser me arrastando e o jeito que todo aquele peso saiu de cima de uma só vez. Eu não sei você, mas eu não duvido que o seu capa preta o fez colher o que plantou e o arrastou para longe de mim. Com certeza, amiga! Ainda não conheço as minhas entidades e não sei se seu capa preta é de fato meu guardião e nem vinha pensando tanto nele ultimamente. Sendo honesta, eu via mais sobre o seu trancarruas e o malandro Miguel, mas seu nome saiu da minha boca sem nem refletir e tê-lo chamado de pai daquele jeito. Espero que se ele não for meu guardião não fique bravo ou algo assim por eu ter chamado ele desse jeito. Imagine, irmã, não vai ficar. Bom, só sei que seja como for, seu capa preta me salvou de algo muito ruim que poderia acontecer e eu sou grata demais por isso. Sendo ou não sendo meu pai, espero que ele saiba o quão grata eu sou por ele e o carinho que peguei dele por conta disso. Laroeixo, capa preta, esse foi o meu relato, Pérola. Espero que esse quadro ainda esteja vivo quando eu encontrar meu momento de entrar para a Umbanda pois quero muito contar tudo o que vai acontecer para você. Ai, irmã, gratidão. Se lembrar de algum, conta pelo menos um pouquinho de algum ponto do eixo capa preta. Sua voz é incrível. E é isso, Pérola, te amo e até o meu próximo relato. Ai, amiga, se você destrói meu coração, eu tô sem voz. Ah, ó, eu vou cantar um ponto de capa preta mas eu vou cantar decentemente quando estiver com voz, amiga. Obrigada por elogiar a minha voz e obrigada por mandar o seu relato. Ele foi incrível. Mulher, aterrorizante, eu ainda me questiono se você já não é entidade porque, olha, eu, eu já seria entidade, né, uma situação dessa acontecendo comigo certeza que eu já tinha ido virar entidade. Certeza tava em Aruanda lá pensando, é, por que que o meu quarto não amanhece? Gente, enfim, vocês podem ver como está a minha voz. Muito obrigada a todo mundo que enviou um relato, um beijo a cada um de vocês, eu espero que a gente esteja recuperado até quinta-feira pra que a gente possa entrar ao vivo com esses relatos incríveis que vocês me mandam, então se você quiser mandar essa história, manda pra mim, manda, manda mesmo, não fica com medo de mandar, tá bom? E um beijo e um cheiro pra todo mundo e até o próximo vídeo. Eu só não vou fazer o cheiro porque meu nariz tá meio entupido e daí vai ficar meio esquisito, sabe, o negócio aqui, vai... Então um beijo. Axé. Tchau.